E aí meus amores, tudo bem com vocês? Max aqui em mais um vídeo. Gente, recebendo tantas perguntas, Max, como é que você fez a distribuição dos seus móveis aí que ficou um espaço bom pra passar, que em casa ficou muito apertado? Então gente, eu vou dar pra vocês algumas dicas aqui na nossa sala de estar. Porque eu já dei algumas dicas aí, as pessoas não pegou a dica e comprou a mesa sem a entrada pras cadeiras, que tá sem circulação dos dois lados, então vamos lá gente. Então querido, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu comentário aqui, deixe aquele like. Gente, o like é muito importante pro YouTube divulgar nossos vídeos. E assim, vocês me ajudam e eu ajudo vocês com as dicas, entendeu? Então compartilhe no seu grupo de condomínio essas dicas aqui que são importantes pra você não dar gala final de comprar seus móveis e ficar sem espaço nenhum. Olha o espaço aqui em casa, como é que é bom, ó. Você dá até umas piruetas aqui, entendeu? O espaço é só de bola. Então vamos pro vídeo. E vou mostrar pra vocês também como é que ficou a distribuição dos móveis aqui em casa. a passagem da gente que ia, nossa circulação aqui. Vou começar com esse sofá aqui, ó. Esse sofá aqui, ele tem... Ó, a nossa parede, ela tem R$2,60, gente. Aí eu comprei um sofá de R$2,20. Acabei aqui em 5... Você vai abertar 6 pessoas no sofá aqui. Então ele fechado, ele tem R$1,20. Ele aberto, ele vem R$1,85. Então ele fechado a nossa passagem aqui, ó. Entre o sofá e o rack ficou em 80 centímetros. Lembrando que tem desse sofá aqui, gente, menores com a bunda aqui atrás. Mostra aqui, filho, a bunda aqui. Com essa bunda aqui menor, entendeu? A metade aqui, essa bunda aqui tem 37 centímetros. Tem menor. Tem de 20, tem de 17 centímetros. Que vai ficar menor. E vai dar mais espaço aqui. Só que o que eu vi lá, esse aqui era o mais confortável. Então eu optei pelo conforto. Até porque ele fica fechado. E 80 centímetros aqui de passagem, tá de bom tamanho. Você vai pra lá, vem pra cá. Sem nada de barrar. Entendeu? Outra coisa que as pessoas estão errando muito, gente. A mesa de jantar. Gente, o apartamento é pequeno. Então a mesa tem que ser aqui no máximo em 80 por 90. No máximo. 1,20, quer dizer... 1,20 por 90. É o tamanho da nossa mesa. Ela tem 90 de largura. E 1,20. Mas, gente, vamos prestar atenção nos pés da mesa, gente, aqui, ó. Tá vendo? Optem por essa opção de pé estrela. Que a mesa, a cadeira vai entrar completamente dentro da mesa. Nisso você ganha o quê? Circulação. A nossa circulação aqui pra ir pra cozinha, tá vendo aqui, ó. Da mesa até aqui, ó. 80 centímetros também. Olha, nessa passagem aqui, 80 centímetros. E a passagem é maravilhosa. Daqui do balcão pra lá, 90, 98 centímetros. Entendeu? Então, optem... A mesa aqui, não se esqueça. Ou 80 por 1,20 ou 90 por 1,20. Nunca mais do que isso. E foca no pé, gente. No pé pra cadeira entrar. Pra você ter circulação. Olha, tem gente que colocou essa mesa aqui e não consegue nem entrar aqui dentro. Olha o espaço que eu tenho aqui atrás da minha mesa. Eu tenho um espaço de 50 centímetros. Olha, eu consigo vir aqui, ó. Sem esbarrar na mesa. Consigo vir aqui pegar um vinho. Consigo pegar um vinho. Que já está vazio. Um monte de mais. Pegar um vinho. Eu consigo vir aqui, ó. Pegar a taça. E esse espaço aqui ficou aqui de 60 centímetros, ó. Só a adega aqui tem 60 centímetros. Fora que vai até a parede, ó. Então, esse espaço aqui ficou com 70 centímetros. Pra poder passar da mesa pra cá, ó. 70 centímetros. Pegar um pouquinho cada cadeira, né? Mas aí, ó. Uma circulação muito boa. Ó, entre a mesa e o sofá. Tá vendo aqui, ó. Pra você poder passar. A gente tem uma circulação de... 67. 67 é essa circulação aqui. Aí, pra você dizer, ah, mas esse móvelzinho, esse... Esse... Essa mesinha lateral aqui ocupa muito espaço. Ó, gente. Dá pra poder passar de boa. Ó. Como é que eu passo de boa entre isso aqui, ó. Sem esbarrar em nada. Essa circulação aqui tem o quê? Tem 60 centímetros. É uma circulação maravilhosa, gente. Então, é aqui. Vocês têm que focar mais é no pé da mesa. E outra coisa também. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Compre a fita crepe. Vou deixar passar aqui a planta do apartamento aqui, pra você ter ideia. A nossa sala, ela tem 4,30 por 2,50. Aí, o que você pode fazer? Compre aquela fita crepe baratinha. Aí, você vai lá. Vai na loja. Viu o sofá? Ele fechadinho. Entendeu? Você marca com a fita crepe, nada no chão da sua sala. Você vai saber também certinho. Você marca o tamanho da mesa. Você pode botar 1,20 por 80. Colocou o sofá que dá... Ele fechado aqui tem 2,20. Esse sofá fechado aí tem isso. 2,27. 2,27 fechado. Então, outra coisa, gente. Painel. Evitem pegar aqueles painel muito pra fora. Tenta pegar esses mais lisinho. Que dá amplitude na parede. Não parece ser grandão aqui não. Mas antes o vizinho veio aqui, ele ficou assim. Nossa, como não dá pra perceber como esse painel ampliou. Mas assim, eu sei que painel planejado é caro. Mas já tem painéis prontos na loja bem sequinho. Tenta fazer aqueles painéis bem sequinhos. Entendeu? Sem muita gaveta aqui. Sem... Entendeu assim? Fininho só pra você colocar televisão. Embaixo tenta comprar um aparadorzinho. Você tá vendo? Bem fininho. Olha isso aqui. Eu mandei fazer sobrevido, né? Eu pedi ele bem pequeno. Olha, ele tem 34 centímetros de profundidade. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Foi só pra colocar só esse homenzinho aqui. E essa caixa aqui, ó. Pra não ficar fora. Entendeu? Então, pega o mais sequinho possível. E aqui, gente. Não esquece da cadeira. E uma outra coisa que aconteceu aqui. A nossa mesa também, gente. Ela veio um pouquinho pra sala. Ela avançou um pouco mais pra sala. Por causa desse balcão aqui que eu fiz. Tá vendo? Então, esse balcão aqui. Ele pegou aqui, tá vendo? Rentezinha a parede. Ele tem 33 centímetros. Olha, ele tem... Ele tem 33 centímetros aqui. Então, aqui ele tem, ó. 10 centímetros aqui. E... Nessa parede aqui, tá vendo? Nesse 3 centímetros aqui. 10 centímetros. Mas passou pra cá, mais 15 centímetros. Então, eu perdi mais 15 centímetros aqui de circulação. Então, mas tudo isso eu já pensei em tudinho. Que eu medi a mesa direitinho. E medi o sofá. E eu sabia que ia ficar com essa passagem aqui boa. Então, por isso que eu comprei. Então, essa dica que eu dei do papel, da fita crepe, é excelente. Você desenha todinho. Vai na loja primeiro. Pesquisa o tamanho. Pega o tamanho certinho lá. Chega em casa do médico com a fita médica. E você vai ter noção da distribuição todinha que você vai ter. Das passagens. E aí, não compre, gente. A mesa sem esse pé estrela. Porque tem gente que você comprou a mesa e ficou assim, gente. Porque os pés não entram. Tem mesa que o pé não entra. Porque tem aquela base grande. E fica assim. Olha como é que fica o espaço pra você poder passar. Tá vendo? Fica muito espaço. Então, olha a diferença de um pé estrela. Olha como é que você ganha o espaço aqui. Tanto aqui quanto lá. Entendeu, gente? Então, gente. Isso foi o mais partilhado do que muitas pessoas estão ligando. Mandando mensagem pra gente. Saber como é que ficou a distribuição. O que é que ficou ótimo a distribuição. Quem gostou aqui. Comprou os móveis. E não ficou legal. Então, gente. Se vocês quiseram, eu posso fazer também um vídeo do quarto. Da sala de distribuição. Da sala da cozinha direitinho. E do banheiro. Pra você não cair nesse erro aí. Entendeu? Muito cuidado com móveis. Sofá e mesa. Eles são fundamentais. E eles que vão definir a sua circulação. E outra coisa. A pessoa pergunta muito aqui. Qual o tamanho do pendente que eu vou comprar, Max? Max, qual o tamanho do seu pendente? O meu, gente. Ele tem 50 centímetros. Mas a minha mesa, ela tem 90. 1,20. Não. A gente não pode passar de 1,20 não. 1,20 por 90. Então, eu comprei um pouco maior. Tá vendo? Tá de acordo com a mesa. Agora, se você for comprar uma mesa de 1,20 por 80. Compre aí de 40. Vai ficar bom também. Entendeu? Toma isso aí. A dúvida é essa. Se vocês quiserem, eu faço também sobre o quarto. Como é que foi a distribuição de móveis em quarto. O quanto eu tenho de circulação para vocês. Tá bom, gente? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Qualquer dúvida. Só deixa o comentário aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.